E aí pessoal, eu vim trazer pra vocês a Box Magenta de Dezembro. Eu demorei um pouquinho porque tava de férias e voltei recente pra casa. Vamos ver o que veio nesse mês. Veio um shampoo e um condicionador de moringa da The Body Shop. Eu nem sei o que é moringa. Na caixa passada veio um shampoo da The Body. Eu gostei bastante. Veio um desodorante da Natura Todo Dia de algodão. É em creme. Veio esse Baby Queen pra cabelos de patois da L'Occitane. Veio esse gel de limpeza da Bruna Tavares, Cherry Blonson. Nunca usei nada da Bruna Tavares. Então, uma novidade. E de brinde, eu usei meus pontos pra resgatar esse shampoo aqui da The Body Shop, de banana. E essa espuma de banho aqui da L'Occitane, de higiene e pá. E também vem um cartãozinho de final de ano. E o QR Code da revista do mês.